Libra. Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Seria bom simplesmente desfrutar dos prazeres oferecidos hoje sem se sentir culpado. Você tem uma maior sensação de força interior e está cada vez mais em forma. O que é ideal para seguir em frente com tarefas práticas ou domésticas. Humor. Não tem sentido pedir que você faça um enorme esforço hoje. Você tem apenas um desejo. Aproveitar a vida. Amor. Você vai se sentir completamente à vontade com o seu parceiro. É hora de aproveitar a vida e desfrutar dos prazeres do cupido. Dinheiro. O seu poder de convicção será a sua melhor qualidade. É hora de fazer novos contatos e parcerias. Trabalho. A sorte estará do seu lado se você tiver uma relação profissional. Este é o momento ideal para estabelecer contatos. Tenha um bom dia Libra. Até amanhã.